Olá meus amigos tudo aqui quem falou aqui eu trago para vocês uma fanfic isso mesmo a fanfic fizeram uma fanfic para mim enviaram pelo skype olha só que maravilha se você não me entende skype só vou deixar na descrição aqui o nome do skype para vocês tá o skype para os inscritos conversarem comigo então se quiser bater um papo comigo tá aí embaixo o skype legal né olha que maravilha então o nome da fanfic é pedokira pedokira estou até imaginando como será esse pedokira né vocês gostam de fazer uma zoeira comigo vocês adoram me chamar de pedófilo eu sei vocês adoram falar isso tá eu sei não a maldade comigo então deixa seu like favorito se inscreve no canal se não é inscrito e vamos começar com essa delícia de fanfic de pedofilia rapá era dia 21 de fevereiro às 9h24 da noite porque 9h24 é muito específico esse negócio precisa ser tão específico assim não precisa né eu sou uma pobre pequena loli fã do canal fanacti animes fanacti fanacti akira ou fanatic será meu namorado e queria que ele me notasse nos eventos sabe porque eu te noto bem porque você não vem falar comigo né eu chego no evento ninguém quer falar comigo então se você quiser que eu te note vá falar comigo tá bom eu sabia exatamente onde ele morava e queria dar os parabéns pelo canal chegar a 2 mil inscritos eu cheguei perto da casa dele e fiquei observando ele pela janela por um tempo eu estava jogando 3d costume girl fiquei admirando seus lindos iluminados olhos concentrados no jogo decidi bater na porta dele oi 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 quem é você eu ficava cada vez mais excitada pelo seu belo corpo gordinho e aquela máscara que parece estar grudado na cara dele o sacanagem né seu belo corpo gordinho "- Eu acho muito sabe eu achei ofensivo", tá desculpe, achei ofensivo "- Tem, dá meus parabéns pelo seu canal sou sua fã ele me convidou para entrar em casa "- Eu do seu amor nossa fã Ele abriu um olhar malicioso e empurrou na cama Ele tirou a máscara e começou a me beijar Ele era lindo... Fofo, foi meu primeiro beijo, eu fiquei feliz, enquanto nós beijávamos, eu agarrava com vontade, enquanto ele retira minha camisa, meu, tá ficando errado isso daqui, tá ficando muito errado, muito errado mesmo, sabia que ele não iria resistir a uma loli. Tá errado isso, começa a chupar o membro de Akira, era tão bom e tinha um gosto maravilhoso, eu senti ele ficar mais duro cada vez que eu chupasse a cabeça. Não, vou pular uns parágrafos, deixa eu pular uns parágrafos aqui, né, deixa eu ver. Começa a cavalgar no membro de Akira, eu conseguia sentir ele dentro de mim, seu pau crescia cada vez mais, sempre que ele pensava em mim. Deixa eu, deixa eu dar umas puladas aqui em parágrafos, nossa meu, de 4, não. Ah não, hoje eu fiquei, no final ele ejaculou dentro de mim, eu conseguia sentir o esperma dele dentro de meu útero. Tá errado, tá errado, tá errado, não, não, não vou, não. Tenho algo para dizer, senpai. Diga minha loli fofa. Não, tá errado, tá errado, não vou falar isso, não, não vou falar isso, não. Eu não vou falar isso, que merda, nem falar isso, peraí. Por isso que o nome é Pedokira, entendi. Por isso o nome do Fafika é Pedokira. Pedokira, ai meu Deus, não, não, não. Ai, eu não acredito nisso. Ah, pelo menos ela não ficou grávida. É, foi para a parte boa. Meu Deus, eu estou errando isso, estou errando, não, não. Tá, chega, chega, não vou, não vou mais ler merda nenhuma desse negócio aqui.